A cidade das banqueiras, você verá agora um pouquinho dos nossos ritmos e também das nossas tradições culturais como o pão de máscara de São Caetano, o vaquilho do Marajó, a Mariujá, o pessoal das filhas de Viruti e o nosso tradicional carimó. Sejam bem-vindos a Belém do Pará! Amém! 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 Amo! Amém! 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 Vamos dançar carimbó. Vamos, vamos, carimbó. Vamo, 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 vamo. Pega o parceiro, pega o parceiro, vamo dançar carimbó. Amém. 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 Amém.